Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Reis, eu sou médico nefrologista aqui de Brasília. Gostaria de agradecer ao Back Summit pelo convite e será um prazer falar com vocês sobre a evolução das membranas de diálise. Vou compartilhar minha tela agora. Bom, esses são os meus conflitos de interesse. E hoje nós vamos falar então da produção de um dializador em larga escala, as definições de sieving, de retention onset e de cutoff, falar sobre back filtration e internal filtration, falar sobre hemodiafiltração online, falar sobre os trials em relação às membranas de médio ponto de corte, medium cutoff, e dos trials em relação às membranas high cutoff. E também a aplicação dessas membranas em diálise contínua, CRRT, e na nefropatia por cilindros relacionada ao mieloma múltiplo. Aqui representa então a produção das fibras que vão fazer parte do dializador, isso em larga escala. Então cada uma dessas aqui é uma pequena fibra que vai fazer parte do dializador. Então são como realmente tecidos, mas obviamente é uma fibra oca por onde o sangue vai entrar dentro, e aqui é a produção em larga escala na linha de montagem de cada um desses dializadores. Bom, a evolução da diálise, ela se relaciona com a evolução da nanotecnologia. Então inicialmente as membranas tinham poros, e aqui seria o corte longitudinal de um poro, de forma irregular. Alguns poros até, sem permitir a passagem de um lado ao outro da membrana das moléculas, e com bastante irregularidade. Com as membranas sintéticas, isso foi se tornando mais uniforme, e com as membranas atuais, a dimensão dos poros é muito similar. Então quase todos os poros têm uma dimensão similar nas membranas dialíticas, entretanto, é impossível fazer de forma comercial uma membrana que tenha exatamente todos os poros idênticos. Seria o ideal, mas não é possível. Bom, nessa imagem aqui, então, no eixo X, nós estamos representando o tamanho de um poro em angstrons, e aqui a densidade de poros na superfície da membrana. Então, essa membrana aqui de cima, ambas têm poros de tamanhos, teoricamente de tamanhos iguais, entretanto, a densidade de poros aqui é muito maior na membrana B do que na membrana A, e a maior parte desses poros aqui tem o tamanho, então, que seria representado pela vitamina B12. E isso demonstra a importância do raio em relação à performance dessa membrana. Então, observem aqui. No eixo X, nós temos o fluxo de sangue, e no eixo Y, nós temos a depuração, o clearance de ureia. Com uma membrana como essa, aqui representada na esquerda, que tem uma densidade baixa de poros, a partir de um certo fluxo de sangue, no caso aqui, 200 ml por minuto, existe uma limitação na depuração de ureia, pela limitação do número de poros, da densidade de poros. Então, mesmo que se aumente o fluxo de sangue, a depuração de ureia, representada aqui no eixo Y, ela não vai aumentar, ela atinge um platô. Enquanto que numa membrana, essa aqui representada à direita, com mais poros, o que limita a depuração de ureia seria o fluxo de sangue. Então, nesse caso, eu vou aumentando aqui o meu fluxo de sangue e a minha depuração de ureia vai subindo. Ela não tem esse formato de platô quando a membrana tem poros em uma quantidade, em uma densidade baixa. Então, seria isso. Não basta apenas ter poros de tamanhos adequados, mas como é super importante a densidade desses poros na membrana. Na tecnologia dos dializadores, também é importante a distribuição do fluxo de sangue ao longo do dializador, na passagem por cada uma daquelas fibras. Então, habitualmente, um dializador tem 15 mil fibras de todas as fibras capilares. Então, observem aqui. O sangue, ele vem por aqui e ele tem que se distribuir de uma maneira uniforme para que ele passe por todas as fibras capilares e não se concentre apenas nas fibras centrais. De qualquer forma, existe uma tendência do fluxo de sangue de que ele se concentrar nas fibras que estão mais no centro do dializador e menos nas fibras mais periféricas. Da mesma forma, o dializador é o inverso. Como ele entra aqui na lateral do filtro, a tendência é que haja mais dializador ainda não contaminado com as toxinas urêmicas do sangue na periferia, de forma que quando ele chega aqui na parte central, ele já não é mais da forma que ele entrou. Então, ele já sofreu o processo de difusão. Então, aqui espera-se que já haja ureia, já haja uma concentração maior de potássio devido a esse trânsito que é necessário da periferia até a região central. Então, a gente consegue observar que existe um desacoplamento. passa mais sangue pela parte central das fibras do dializador, mas o dializato, quando chega lá, já não é tão puro e isso prejudica a eficiência da diálise. Dessa forma, algumas soluções para que o dializato conseguisse perfundir de uma forma mais adequada todas as fibras foram essas ondulações. Então, alguns estudos demonstram que com essas ondulações existe uma facilidade do dializato perfundir todas as fibras de uma forma mais adequada e mais homogênea. E pequenas torções na fibra ajudam a essa passagem do dializato de forma mais fluida da periferia para a região central. Bom, nesse modelo aqui realizado em Vicenza foi colocado um contraste radiopaco no dializador, obviamente um modelo in vitro, e aí esse contraste passava, aqui é um exame de tomografia que foi feito no dializador, e a gente observa que o dializador entra por aqui de baixo para cima, e a distribuição dele não é homogênea. Então, chega mais rápido aqui nessa parte do que nessa. E com as ondulações, isso se distribui de uma forma mais uniforme. Então, o dializato entra por aqui, ele vai passando, e aqui a gente consegue ver a delimitação dele, então, a perfusão das fibras acontece de uma forma mais uniforme. Quase sempre, como eu disse, em relação ao fluxo de sangue, existe uma tendência a essa parte central chegar, o sangue chegar aqui de uma forma mais rápida, e em relação ao dializato, se não houver ondulações, existe uma tendência a ele se concentrar mais próximo do lado onde ele entrou no dializador. Então, vejam a importância de pequenas alterações na conformação das fibras e na disposição delas no dializador em relação à perfusão uniforme pelo dializato. Bom, agora falando sobre sieving, coeficiente de sieving, a tradução literal para o inglês seria peneira. Então, o sangue entra, aqui existe uma pressão aplicada e a ultrafiltração, e além de água saem também moléculas e o sieving seria a diferença de concentração da molécula no sangue entrando aqui versus a concentração dessa molécula no ultrafiltrado, seria o percentual de remoção dessa molécula. O tempo influencia no sieving, o tempo de terapia, porque ao longo do tratamento existem proteínas que vão se depositando na parede da fibra capilar. E essas proteínas aqui depositadas, elas obstruem alguns poros e dificultam a passagem das moléculas do compartimento sanguíneo para o compartimento do dializato, de forma que existe uma redução do sieving para todas as moléculas ao longo do tratamento. Então, aqui nessa imagem no eixo X nós temos o tempo de tratamento e aqui no eixo Y o coeficiente de sieving. para membranas diferentes em relação à molécula da creatinina. Então, nós observamos que independente da membrana ser de polimetil metacrilato, AN69 ou polissufano, ao longo do tratamento existe uma queda do sieving para a creatinina. Com todas as moléculas existe essa queda. Isso fica mais pronunciado depois de 24 horas pelo efeito então da deposição de proteínas obstruindo a poros da membrana. É importante também na evolução da diálise nos últimos anos a valorização da influência do diâmetro interno da fibra em relação à eficiência dessa membrana. Então, as primeiras membranas de celulose elas tinham um diâmetro interno de 200 micrômetros e uma parede, uma espessura da parede bem fina de 5 a 15 micrômetros também. As membranas de polissufona tinham, mantinham esse mesmo diâmetro aqui interno de 200 micrômetros e a espessura da parede bem mais grossa em torno de 75. E finalmente as membranas de polietesufona PMMA de polietesufona PAS desculpa essas membranas têm o mesmo diâmetro aqui de 200 e uma espessura um pouco mais fina de 30. Então, todas essas imagens aqui representam cortes axiais de uma fibra capilar. E aí foi demonstrado isso foi demonstrado nos anos 2000 que a redução do diâmetro interno de 200 micrômetros para 180 micrômetros aumentava o clínense de algumas moléculas o que não era o caso de ureia, creatinina e fosfato mas de moléculas maiores como a inulina e como a vitamina B12. Então, essa redução do diâmetro interno aumentava um fenômeno que eu vou explicar mais na frente que é o fenômeno de backfiltration e aumentava a remoção de moléculas maiores. Uma membrana que revolucionou a nefrologia foi a membrana de acrylonitrila, a N69. Esse nome, a N69, é porque foi o primeiro tratamento com essa membrana realizado na França no hospital Necker e pessoas dizem que o evento mais importante da humanidade em 69 foi a chegada do homem à Lua mas nós nefrologistas acreditamos que tenha sido a invenção dessa membrana e a aplicação clínica dessa membrana. Então, é um copolímero, é um hidrogel com propriedades de adsorção e na parte interna ela tem essa substância polietinemina que tem propriedades é carregada positivamente e tem propriedades de adsorção de moléculas como até as endotoxinas. Essa membrana mais nova que nós temos ela tem uma propriedade de ser enxertada com heparina. Então, na parte central dessa membrana existe um enxerto de heparina essa heparina não vai para o paciente mas ela reduz a chance de coagulação do filtro. Então, esse estudo chamado HEPZERO Study randomizou 265 pacientes que faziam hemodiálise pacientes crônicos para fazerem sessões de hemodiálise sem heparina com o dializador habitual versus com o dializador AN69 enxertado com heparina. E por que que esses pacientes tinham contraindicação à heparina? Bom, seja por hemorragia gastrointestinal iam ser submetidos ou haviam sido submetidos a um procedimento invasivo pacientes com hemorragia cerebral e outros fatores de sangramento ativo ou risco de sangramento então esses pacientes foram submetidos a sessões com dois tipos de dializadores e aí os pacientes que eram submetidos à diálise com a membrana habitual recebiam flushes de salina e os pacientes que eram submetidos à membrana heparinizada também essa era a única forma para reduzir a coagulação o risco de coagulação do sistema então de 49 sessões de hemodiálise realizadas com o dializador enxertado de heparina de 61 sessões desculpa 49 chegaram ao término então foram concluídas as quatro horas de diálise com sucesso enquanto que no grupo controle que estava usando o dializador padrão de 62 sessões apenas 38 chegaram ao fim sem coagulação ou sem aumento de pressão que da pressão transmembrana que houvesse necessidade de interrupção do tratamento então mostrando que o fato de a gente ter uma membrana com enxerto de heparina aumenta a pervia perviedade do meu circuito aumenta a probabilidade de atingir uma sessão de diálise sem heparina por quatro horas é importante falar que as toxinas urêmicas elas são acarretam um prognóstico pior para os pacientes então aqui a descrição de algumas das toxinas urêmicas que tem o peso molecular na classe das moléculas médias e aí por exemplo a beta 2 microglobulina tem 12 mil daltons ou 12 quilo daltons e ela está relacionada com amiloidose e síndrome do túnel do carpo as cadeias leves capa tem 23 quilo daltons estão relacionadas com toxicidade principalmente em relação à imunossupressão a epsidina tem 27 quilo daltons e se relaciona com anemia e o fator de necrose tumoral tem 51 quilo daltons e se relaciona com um fenótipo de hiperinflamação e aí o acúmulo dessas toxinas nos traz as manifestações clínicas da doença renal então todas aqui representadas nessa figura em pacientes são pacientes com síndrome urêmica e o nosso grupo então desenvolveu essa imagem para tentar representar a nova classificação das toxinas urêmicas e a relação dela com os dializadores que nós temos e com a capacidade que nós temos de depurar moléculas obviamente existe um acúmulo de toxinas urêmicas no estágio conservador da doença renal não necessariamente só no paciente em diálise bom então nós podemos dividir os solutos e as toxinas urêmicas nos que são gerados de forma do metabolismo endógeno que tem pouca ligação à proteína menos do que 80% de ligação à proteína e aí quando as moléculas tem menos do que 0,5 kD são consideradas moléculas pequenas e alguma delas por exemplo o ácido úrico ADMA SDMA que sabidamente tem toxicidade moléculas pequeno-médias ou seja moléculas com peso molecular de 0,5 a 15 kD essas moléculas por exemplo a beta-2 microglobulina tem toxicidade como eu já havia falado em relação por exemplo a síndrome do túnel do K aqui no alto de cada um desses quadrados nós estamos representando os dializadores ou modalidades de diálise que conseguem remover essas moléculas então esse primeiro é um dializador de baixo fluxo realizando hemodiálise essa segunda é um dializador de alto fluxo realizando hemodiálise a terceira aqui é um dializador de alto fluxo realizando hemodiafiltração a quarta é um dializador de medium cutoff realizando hemodiálise ou HDX hemodiálise expandida e a quinta é um dializador high cutoff realizando hemodiálise então nós observamos que as moléculas pequenas são removidas por todas essas modalidades dialíticas quando nós vamos para o peso molecular de moléculas médio pequenas essas moléculas não são removidas pelo dializador de baixo fluxo quando nós vamos para as moléculas médio médias nós temos apenas três modalidades que conseguem removê-las que seriam high cutoff medium cutoff e hemodiafiltração com filtro high flux dentre essas moléculas por exemplo TNF interleucina 10 interleucina 6 e das moléculas grande e médio seriam as moléculas de 25 a 58 quilodaltons essas moléculas são removidas apenas por essas duas membranas medium cutoff e high cutoff e dentre elas por exemplo o FGF 23 e a cadeia lambda finalmente as moléculas maiores do que 58 quilodaltons não são mais consideradas moléculas médias são moléculas grandes dentre elas por exemplo a albumina e a albumina pode ser tóxica pois ela pode estar modificada em pacientes com uremia em relação as toxinas exógenas ou seja elas são geradas pelo metabolismo gastrointestinal algumas tem uma ligação proteica acima de 80% então o endoxil sulfato por exemplo o pericresil sulfato por exemplo e essas moléculas em teorias seriam removidas por todas as modalidades dialíticas aqui demonstradas entretanto pela alta ligação proteica a remoção dessas moléculas é muito pequena da hemodiálise a definição de alguns conceitos é importante para prosseguirmos então na nossa aula de hoje do inglês retention onset seria o início da retenção cutoff significa o ponto de corte e saving coefficient seria o coeficiente de peneira cada membrana tem um retention onset e um cutoff então isso é intrínseco da membrana quando eu tenho uma membrana eu já sei qual que é o retention onset o peso molecular de retention onset e o peso molecular de cutoff entretanto cada molécula tem um saving coefficient dependendo da membrana então o saving de cada molécula vai modificar se eu estiver usando membranas diferentes e com a mesma membrana ao longo do tempo como acontece uma perda da eficiência da membrana pela deposição de proteínas o saving das moléculas também vai se modificando e vai caindo ao longo do tratamento então aqui no eixo x nós representamos os poros de uma membrana e aqui no eixo y o percentual de remoção de filtração para essa membrana especificamente o início da retenção das moléculas acontece aqui em moléculas que tenham o peso molecular maior ou igual a beta 2 microglobulina então moléculas daqui para a direita moléculas maiores a remoção delas não é de 100% vai se reduzindo à medida que o tamanho das moléculas aumenta e até que chega um ponto em que moléculas maiores do que esse ponto a remoção delas é menor do que 10% então esse seria considerado o ponto de corte aqui é o retention onset e aqui é o cutoff e observem que tudo que está para o lado esquerdo da imagem são moléculas filtradas então moléculas do peso molecular da ureia são 100% filtradas vitamina B12 100% filtradas e aí a beta 2 já não é 100% filtrada e aí aqui seria o retention onset moléculas daqui para maiores a remoção dessas moléculas não é de 100% aqui a representação com a microscopia eletrônica de varredura da parte interna de uma membrana high flux aqui de uma membrana high cutoff e aqui de um plasma filtro que tem poros muito grandes mas nós vamos falar dessas duas membranas aqui então de cara já é possível observar que os poros da membrana high cutoff são maiores do que os da membrana de high flux nós publicamos esse artigo no mês passado então demonstrando quais dessas membranas high cutoff e medium cutoff estão disponíveis no Brasil e o título do artigo era um título provocador que seriam as tecnologias disruptivas para a hemodiálise as membranas de ponto de corte médio e alto o futuro é agora esse foi o título provocativo que nós usamos então no Brasil nós temos essa membrana chamada EMIC2 que é de high cutoff e ela é designada para terapias dialíticas contínuas o retention onset aquele ponto a partir do qual moléculas maiores começam a ser retidas é de 15 kD e o cutoff é de 170 kD uma outra membrana que nós temos no Brasil é a membrana teranova de médio ponto de corte que ela é utilizada pode ser utilizada para diálise convencional diálise estendida ou prolongada ou sledge a gente pode observar que o poro da membrana médio cutoff vem em torno de 5 nanômetros versus 10 nanômetros de high cutoff e aquilo que eu já havia falado o diâmetro dessa membrana é menor é de 180 micrômetros versus por exemplo 220 micrômetros o retention onset é de 9 kD e o cutoff é de 56 kD e isso é uma boa característica dessa membrana pois esse cutoff é menor do que o tamanho da albumina evitando ou minimizando a perda de albumina ao longo do tratamento nessa imagem aqui no eixo X nós temos o peso molecular e aqui no eixo Y o coeficiente de CIVEN o percentual de remoção das moléculas e cada uma dessas curvas representa um dialisador diferente então essa primeira curva representa um dialisador de baixo fluxo e nós vemos que por exemplo a molécula de beta 2 microglobulina o peso molecular dela é maior está à direita da curva de um dialisador de low flux então numa diálise com um dialisador low flux eu praticamente não consigo retirar a beta 2 microglobulina em relação a um dialisador high flux ou HF para esse dialisador a remoção de beta 2 microglobulina a gente coloca aqui o peso dela seria aproximadamente de 50% e se nós estivéssemos usando um dialisador high cutoff ou medium cutoff a gente veria que para beta 2 microglobulina a gente sobe aqui e teria uma remoção um CIVEN de quase 90% então cada uma dessas linhas aqui representa onde o peso molecular se associa com o CIVEN coefficient a depender da membrana então para a molécula de beta 2 microglobulina especificamente com uma membrana low flux o CIVEN é de 0.1 com uma membrana high flux o CIVEN é de 0.5 com uma membrana high cutoff o CIVEN é de 0.8 ou 80% e finalmente com uma membrana de médio cutoff o CIVEN é de 90% então percebam que com a membrana de médio cutoff nós temos o maior CIVEN para beta 2 microglobulina falando especificamente então de cada membrana a membrana low flux tem um retention set aqui em torno de 800 daltons e um cutoff aqui embaixo em torno de 8.000 daltons a membrana high flux representada aqui ela tem um retention on set de 2.000 daltons e um cutoff de 15.000 daltons a membrana mid-in cutoff tem um retention on set que começa aqui é o mais tardio de todos em 20.000 daltons e o cutoff dela ela é de aproximadamente 60 kdaltons e finalmente a membrana high cutoff ela tem um retention on set aqui em torno de 15.000 e um cutoff de 170.000 vejam que a albumina está aqui ela tem 68 kdaltons então com uma membrana high flux a remoção de albumina durante uma sessão de diálise é muito grande chegando até a mais de 10 gramas por sessão de forma que esse tratamento não é indicado para pacientes em regime de diálise contínuo nessa imagem nós demonstramos a redução do clearance de uma determinada molécula a depender do peso dessa molécula do peso molecular e a depender também da membrana que nós estamos usando então em relação a vitamina B12 o clearance dela a depuração dela acontece com todas as membranas que nós temos então seja a membrana médio ponto de corte seja a membrana high cutoff seja a membrana high flux seja a membrana low flux quando nós aumentamos o peso molecular para a inulina por exemplo nós vemos que a remoção clearance dela com uma membrana low flux é praticamente zero quando nós usamos uma membrana de high flux essa é a remoção quando nós usamos uma membrana high flux na modalidade hemodiafiltração essa é a remoção e quando nós usamos uma membrana de médio ponto de corte na modalidade diálise ou HDX essa aqui é a remoção e aí o peso molecular vai aumentando e a depuração das moléculas vai caindo independente da membrana que nós estamos falando de forma que até aqui o fator D do complemento nós temos que a remoção ou clearance dessas moléculas com peso molecular nessa faixa é maior com o dializador de médio cantor do que com as outras duas opções com o dializador de alto fluxo ou com o dializador de alto fluxo sendo utilizado na modalidade de hemodiafiltração a modalidade de hemodiafiltração ela consegue remover mais moléculas médias do que a modalidade de hemodiálise quando ambas utilizam o mesmo dializador que é o dializador high flux bom aqui nessa imagem então no eixo X nós representamos o tamanho dos poros em angstrom e no eixo Y a densidade de poros aquilo que eu já falei no começo da aula então para uma membrana high flux o tamanho médio dos poros é de 3 nanômetros para uma membrana medium cutoff é de 5 nanômetros e para uma membrana high cutoff é de 10 nanômetros o problema é que esse é o tamanho da maior parte dos poros dessa membrana e obviamente na mesma membrana eu tenho poros menores do que isso ou poros maiores do que isso 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 também vai editar a perda de albumina então numa sessão de hemodiálise convencional com dializador high flux a perda de albumina é desprezível quando nós passamos para um dializador de médio ponto de corte essa perda de albumina é de 2 gramas por sessão e quando nós utilizamos um dializador de high cutoff essa perda chega a ser até de 8 gramas por sessão então para esses pacientes em diálise crônico crônicos não é indicado tratamento com a membrana high cutoff porque vejam muitos poros seriam daqui para frente essa quantidade aqui de poros permite de fato a remoção de albumina e é uma remoção não desejada então é importante conservar a albumina bom aqui nessa imagem novamente no eixo x nós representamos o tamanho dos poros aqui 5 nanômetros e aqui no eixo y a densidade dos poros então aqui a comparação de uma membrana medium cutoff com uma membrana high cutoff e vejam que o tamanho da distribuição dos poros na membrana high cutoff é maior ou seja ela é uma membrana menos uniforme tem poros de tamanhos mais variados do que a membrana medium cutoff esse aqui é o range de distribuição dos poros e vejam que ele é reduzido na membrana medium cutoff quando comparada à membrana high cutoff e isso reduz a perda de albumina na sessão de 4 horas e o mecanismo de eficiência desses filtros é dependente da back filtration então o conceito de back filtration significa que o sangue ele entra no dialisador e as pressões que ditam a entrada ou saída de fluido seria a diferença da pressão oncótica mais a pressão hidrostática dentro da fibra capilar versus a pressão oncótica e a pressão hidrostática no dialisato é interessante que o sangue ele entra no filtro e aí existe um refluxo ou seja uma saída de fluido do compartimento intravascular do compartimento sanguíneo para o dialisato e a um certo ponto por já ter saído muito líquido desse sangue a pressão ali fica negativa de forma que se tem fluxo do dialisato um influxo do dialisato para o compartimento sanguíneo como se fosse uma reposição que nós fazemos na hemodiafiltração pré ou pós filtro e isso nos anos 80 era considerado um problema porque não existia o maquinário e a tecnologia para purificação de água que nós temos hoje e uma água contaminada pelo mecanismo de backfiltration em teoria poderia levar esses contaminantes do dialisato para o sangue do paciente então essa aqui é a representação da backfiltration o sangue ele entra no filtro começa a acontecer a ultrafiltração então a pressão ali do sangue na fibra capilar vai caindo e aí pelo fenômeno de backfiltration existe um retorno dos fluidos para o paciente então existe uma queda inicial da pressão e ultrafiltração e depois isso é sucedido pelo mecanismo de backfiltration em relação a segurança então dessas membranas esse estudo aqui foi um estudo in vitro mas muito interessante o que ele fez ele construiu um circuito fechado que seria o dialisato então o dialisato sairia daqui passaria pela bomba de dialisato passaria no dialisador e seria devolvido aqui e adicionado o que é esse dialisato foram colocados foram colocados estratos de ischerica coli e pseudomonas num outro compartimento havia sangue e esse sangue então passaria pela bomba de sangue passaria normalmente pela fibra do dialisador e depois seria retornado aqui para o sangue então era um circuito fechado as duas alças aqui fechadas e foram testados os dialisadores low flux high flux medium cutoff e high cutoff e não houve diferença na retenção de produtos bacterianos no sangue nesse modelo ou seja nós sabemos que essas moléculas conseguem sair de dentro da fibra capilar para o dialisato o inverso não é verdadeiro as moléculas como por exemplo as endotoxinas elas não conseguem do dialisato ter acesso ao sangue do paciente isso demonstrado nesse modelo em vitro bom o tratamento padrão da hemodialis até o momento seria a hemodiafiltração de alto volume high volume ou seja uma reposição uma ultrafiltração de 21 litros em 4 horas ou seja 87 ml por minuto como que acontece esse tratamento o sangue sai do paciente passa pela bomba de sangue passa pelo dialisador e antes de retornar ao paciente ele recebe a solução de reposição a máquina calcula quanto que está saindo de ultrafiltração para poder ajustar quanto que vai ser devolvido para o paciente e isso é feito de forma autônoma online e esse número mágico de 21 litros por 4 horas na verdade ele é o resultado de achados em 4 estudos comparando hemodialis versus hemodiafiltração nesses estudos quando o volume de convecção nas sessões era acima de 21 litros iniciava-se o benefício da hemodiafiltração contínua em relação a mortalidade até quando comparada as membranas mais antigas high flux ou low flux são esses os estudos contrast turkish soo e o french em relação àquele fenômeno da backfiltration um outro nome para ele seria internal filtration que quando nós fazemos HDF a gente pode colocar a reposição pré-filtro ou pós-filtro e pelo fenômeno de backfiltration é como se a reposição acontecesse dentro do filtro então eu aplicando um fluxo de sangue de 400 ml por minuto a minha filtração interna a minha backfiltration é de 53 ml por minuto então guardem esse número 53 ml por minuto de reposição intrafiltro ou seja de back ou internal filtration eu já demonstrei para vocês que o sieving da beta 2 microglobulina é de 0.5 e aí fazendo o exercício ou seja daqueles 21 litros em 4 horas isso me dá uma reposição de 5.220 ml por hora nós sabemos que o clearance da beta 2 é de 0.5 vezes esse volume de depuração eu tenho uma taxa de remoção de beta 2 microglobulina de 2.600 ml por hora ou 43 ml por minuto então essa é a minha remoção de beta 2 microglobulina durante uma sessão de diálise convencional com o dializador high flux 43 ml por minuto perfeito quando nós usamos um dializador de médio ponto de corte medium cutoff o sieving da beta 2 microglobulina é maior eu já tinha mostrado isso para vocês o sieving é de 0.9 versus 0.5 eu colocando um fluxo de sangue de 400 um fluxo de dializado de 500 ml por minuto a minha back filtration isso havia sido demonstrado é de 53 ml por minuto ou seja 53 ml por minuto vezes um clearance de 0.9 um sieving de 0.9 isso me dá um clearance de 47 ml por minuto então aqui a palavra seria sieving 47 ml por minuto quase 48 é mais do que 46 43 ml por minuto ou seja isso demonstra para a gente que a hemodiálise com o dializador de médio ponto de corte consegue remover moléculas maiores de forma mais eficiente do que a hemodiafiltração contínua que é considerado o nosso padrão ouro então em termos tecnológicos o nome desse fenômeno é miniaturização ou seja no passado para ouvir música nós precisávamos disso e disso e a miniaturização de toda essa parafernália é isso então a gente saiu disso para isso ou de ter a necessidade de todo um equipamento para poder fazer hemodiafiltração para um dializador no qual pela maior tecnologia dele nós conseguimos remover de forma igual ou até mais eficiente as moléculas médias então aqui a miniaturização de toda essa tecnologia aqui aquilo que eu já havia demonstrado então em relação às membranas é importante falar que nós não podemos aplicar convecção utilizando uma membrana de médio ponto de corte porque como aqueles poros são maiores do que o da membrana high flux aplicando convecção aplicando pressão naquela fibra capilar eu tenho uma perda muito grande de moléculas maiores como por exemplo a albumina de forma exagerada em cada uma das sessões então com esse dializador o tratamento que pode ser realizado é apenas o da hemodiálise em relação a cinética das moléculas durante a diálise das moléculas médias então aqui nessa figura no eixo x nós temos o tempo de tratamento de uma sessão de diálise convencional e aqui a queda da concentração no plasma de uma determinada molécula no caso aqui a beta 2 micro globulina que tem 12 kilodaltons então o tratamento começa existe uma queda de concentração dessa molécula que é muito semelhante seja usando um dializador high flux na modalidade hemodiálise seja utilizando um dializador high flux na modalidade hemodiafiltração seja utilizando um dializador médio ponto de corte medium cutoff na modalidade hemodiálise então a gente percebe que são semelhantes que é semelhante a queda na concentração dessa molécula ao longo do tratamento quando a gente passa por uma molécula maior como a mioglobina que tem 17 kilodaltons após o início do tratamento essa é a queda da concentração de mioglobina com uma diálise convencional membrana high flux essa seria a queda da mioglobina com uma membrana high flux em hemodiafiltração e essa mais acentuada seria a queda da mioglobina no tratamento de hemodiálise com uma membrana de médio cutoff median cutoff então vejam que essa membrana para uma molécula maior como a mioglobina é mais eficiente é importante falar também do fluxo de sangue e como que ele influencia a remoção de moléculas médias então nesse estudo em relação especificamente a uma membrana de médio ponto de corte mco ó num regime de fluxo de sangue de 300 ml por minuto a depuração dessas moléculas ou seja beta 2 mioglobina e fator D do complemento foi de 64 ml por minuto 49 e 25 aumentando o fluxo de sangue de 300 para 400 ml por minuto eu aumento aquele fenômeno da back filtration e aí o meu clearance da beta 2 já vai de 64 para 84 da mioglobina de 49 para 59 e do fator D do complemento de 25 para 26.4 então demonstrando a importância do fluxo de sangue para a melhor eficiência da terapia dialítica e essa vantagem do fluxo de sangue ela se torna mais relevante com moléculas maiores quando nós comparamos por exemplo a hemodiafiltração versus a hemodiálise com a membrana de médio ponto de corte então vejam aqui para essa molécula o fator D do complemento que tem 24 kD o clearance usando um tipo de membrana médio ponto de corte era de 26 ml por minuto usando uma membrana de médio ponto de corte também mas com uma área de superfície maior isso subia para 32 e entretanto quando utilizada na modalidade hemodiafiltração ou seja essa modalidade usa um dializador high flux esse clearance era de apenas 12 ml por minuto versus aqui por exemplo 32 um outro parâmetro para avaliar a eficiência de uma membrana é chamado de RR ou removal ratio que é a diferença de concentração de uma determinada molécula antes da diálise e depois da diálise e aqui nesse estudo então foi comparado o removal ratio da da mioglobina e da prolactina seja na modalidade diálise com membrana médio ponto de corte seja na modalidade hemodiafiltração que usa uma membrana high flux e aí então o removal ratio de mioglobina e prolactina na diálise com dializador de médio ponto de corte foi de 60 e de 63% na hemodiafiltração o removal ratio foi menor então a remoção a extração tanto de mioglobina quanto de prolactina aqui foi 35 47 versus 60 63 então parece que quanto maior a molécula maior fica essa diferença entre as modalidades dialíticas no caso diálise com dializador médio ponto de corte vezes hemodiafiltração esse é o trial mais importante até o momento da comparação de membranas de médio ponto de corte com membranas high flux e foi um trial que avaliou a segurança dessas membranas ele randomizou pacientes para 6 meses de tratamento com uma membrana high flux versus 6 meses de tratamento para uma membrana de médio ponto de corte ambos em regime de hemodiálise apenas não houve diferença estatística entre a albumina dos pacientes no baseline e depois de 6 meses e em relação àquele parâmetro do removal ratio esse removal ratio para moléculas maiores como a cadeia lambda que tem 23 kD foi de 33% a remoção a diferença na concentração pré e pós diálise com o dializador médio ponto de corte versus apenas 17% com o dializador high flux isso então para a cadeia lambda nós fizemos um estudo no nosso centro que teve a peculiaridade de avaliar pacientes que fazem regime de diálise frequente ou seja não é um regime padrão 3 vezes por semana é um regime de 5 sessões por semana e cada sessão com 2 horas e 30 nós avaliamos 15 pacientes todos tinham um fluxo de sangue maior do que 300 ml por minuto e um fluxo de dialisato de 500 ml por minuto esses pacientes faziam hemodiálise padrão com o dializador high flux ficaram durante 8 semanas fazendo hemodiálise com um dializador de médio ponto de corte e depois voltaram para 8 semanas no regime deles padrão nós avaliamos que de fato houve uma queda da albumina então de 39.9 para 38.3 nessa transição e quando os pacientes retornaram para o regime habitual de hemodiálise houve um aumento de 38.7 para 41.3 mostrando que de fato com a diálise um dializador de médio ponto de corte existe uma remoção maior de albumina no nosso estudo como foram 2 meses 8 semanas nós não conseguimos observar o fenômeno chamado catch up que é um aumento da concentração de albumina que é visto quando os pacientes ficam por mais de 2 a 3 meses nesse tratamento com essa membrana e o que foi demonstrado no estudo anterior que após 6 meses a albumina do baseline é semelhante a albumina após 6 meses de tratamento e nós também observamos que houve uma queda da prolactina de 16 para 14.1 durante essas 8 semanas que os pacientes fizeram o tratamento com o dializador de médio ponto de corte os dializadores de HCO eles foram utilizados em pacientes com rindomieloma ou seja pacientes com nefropatia por cilindro e a ideia desses estudos seria avaliar que se a realização de hemodiálise com essa membrana pela maior remoção de cadeias kappa e lambda pudesse propiciar uma menor dependência de diálise ao longo do tempo então em um desses estudos foi avaliado foram dois estudos principais o último a ser publicado foi publicado no Lancet e mostrou que não houve diferença entre os pacientes que ficaram realizando hemodiálise com o dializador high cutoff 43 pacientes versus os que ficaram realizando com o dializador habitual high flux em relação a dependência de diálise em 90 dias entretanto foi demonstrado que após cada sessão de diálise com o dializador high cutoff havia uma maior queda ou reduction ratio ou removal ratio das cadeias kappa ou lambda talvez isso é uma hipótese se fossem pacientes selecionados que tivessem rindo mieloma mas só por cadeia kappa ou só por cadeia lambda porque no caso desse estudo foram pacientes que tinham rindo mieloma latocenso talvez se fossem pacientes só com essas cadeias que de fato são mais removidas com a membrana high cutoff nós tivéssemos observado uma melhora no grupo que utilizou a membrana high cutoff e os autores eles sugerem que não houve diferença entre os grupos porque atualmente existe o regime quimioterápico para tratamento de mieloma com bortezomib e a redução da produção dessas cadeias é tão grande após a introdução do bortezomib que talvez não faça diferença mesmo que um dializador tire mais cadeias do que outro pela redução tão grande da produção devido ao bortezomib talvez não haja diferença nos desfechos como não houve nesse estudo avaliando essas membranas para utilização em hemodiálise contínua ou seja para pacientes graves em UTI esse estudo comparou 45 pacientes realizando hemodiálise contínua com membrana high cutoff versus 41 pacientes realizando diálise contínua com membrana high flux e aí o que foi demonstrado que o clínense de beta 2 microglobulina era maior 20 vezes 12 ml por minuto nos pacientes com membrana high cutoff mioglobina também era maior o clínense 8 ml por minuto versus 0.2 ml por minuto e também de interleucina 6 que tem 21 kD para o futuro seria interessante que houvesse um estudo comparando a hemodiálise contínua com membrana high cutoff que foi essa realizada aqui versus a hemodiafiltração contínua com diálise high flux porque na hemodiafiltração contínua como tem o componente de convecção a remoção de moléculas médias é maior então seria interessante essa comparação entre essas duas modalidades dialíticas bom nós exploramos no ano passado o racional de usar essas membranas para o tratamento de pacientes com covid-19 no caso pacientes que fazem hemodiálise que estivessem contaminados de forma a ter uma maior depuração de moléculas médias e de citocinas e que talvez isso pudesse levar a quadros mais brandos de infecção por covid de forma que o paciente não precisasse internar obviamente isso ainda não foi demonstrado mas é algo que vale a pena ser discutido e explorado em estudos no futuro bom para encerrar então as moléculas médio-grandes são as toxinas urêmicas então grande parte das toxinas urêmicas estão nessa categoria de moléculas médio-grandes que até pouco tempo nós não tínhamos tecnologia de membranas dialíticas para a remoção dessas moléculas essas membranas mais novas as membranas MCO elas se assemelham a barreira de filtração molecular em relação ao sieving para diferentes moléculas importante falar que backfiltration seria como uma hemodiafiltração com a reposição no filtro ou seja não é pré-filtro em pós-filtro é no filtro que a preocupação em relação a perda de albumina nas diálises com membrana de médio ponto de corte não é algo que deve ser tão valorizado uma vez que os estudos mostram a segurança a longo prazo que talvez as membranas novas MCO sejam equivalentes ou até superiores a hemodiafiltração e a vantagem dessas membranas novas por isso que o título daquele nosso artigo eram membranas disruptivas é que não se necessita de uma máquina e de todo um aparato novo pra realizar essa terapia apenas um filtro com uma maior tecnologia propicia uma remoção maior de moléculas médias bom era isso que eu tinha pra falar pra vocês e agora vamos abrir pras discussões eu novamente gostaria de agradecer ao BAC Summit por esse convite e vamos pra discussão muito obrigado pela atenção Tchau 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 Obrigado.